Item 18, processo 48500-3299-2011-19. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do POI, CEPISA, em face do Auto de Infração nº 55-2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da falta de postos de atendimento presencial em municípios com mais de 2 mil e menos de 10 mil unidades consumidoras. Relator e diretor Julião Silveira Coelho. Senhores diretores, a SFE aplicou a multa de 9 mil porque em 57 municípios com mais de 2 mil e menos de 10 mil unidades consumidoras, ainda não havia postos de atendimento presencial. Entre a lavratura do Auto de Infração e a interposta do recurso, esses postos foram implantados. E é somente isso o que alega a CEPISA em seu recurso. E, embora esses postos já estejam implantados, o fato é que, no momento em que lavrado alto, a infração estava caracterizada e a posterior regularização não elide a infração. Então, vou dispensar a leitura de relatório e voto e passo ao dispositivo do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0032.99 de 2011, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela CEPISA contra o Auto de Infração 55.2011 da SFE. Ok, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dizido por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela CEPISA, conto ao difração 55.2011 da SFE.